Tava aqui em casa vendo as coisas que eu fazia quando eu era criança, pelo amor de Deus, gente. Eu não posso ser a única pessoa que fazia isso, não. Ó, e já bota aí nos comentários qual dessas coisas você faz ou você fazia. Ah, minha filha, essa primeira aqui eu tenho certeza que você fazia. Tentava equilibrar esse negócio aí da luz, era muito difícil. Eu passava o dia todo tentando ensaia, eu só escutava minha mãe gritando Menina, para com isso, tu vai queimar a luz. Ah, meu amor, quando eu conseguia, viu, a felicidade era grande. Pelo amor de Deus, quem nunca fez isso, colocou cola na mão, esperou secar e fez várias bolinhas. Eita, minha filha, eu fazia isso aí em casa e também na sala de aula. A professora não gostava muito, não. E quando a cola secava, era muito bom ficar tirando isso aí, era muito satisfatório. Ai, gente, que saudade. Ó, e eu tenho certeza absoluta que você já fez esse aqui da cola. Meu Deus, eu fazia esse aqui todos os dias. Eu pegava uma blusa minha velha que era cheia daqueles estraços, sabe? E eu arrancava e colocava no meu dente. Minha filha, eu ficava me sentindo uma popstar. E é claro também que não poderia faltar o Pierce. Olha isso aí, meu Deus do céu.